Na BR-369, o motociclista ficou ferido depois de bater na traseira de uma outra moto, tá? Ele disse aos socorristas que a moto da frente estava com os faróis apagados. Vamos acompanhar essa história? Ele foi levado lá para a UPA do Jardim do Sol, Laís Cardoso. A frente da moto ficou assim, totalmente destruída. O condutor, Haley Yu de Correia, de 39 anos, estava na viatura do SEAT recebendo atendimento. Ele contou aos socorristas que o motociclista que seguia na sua frente na pista estava com os faróis apagados, o que teria atrapalhado a visibilidade e contribuído para o acidente. De acordo com informações dos socorristas do SEAT, o motociclista seguia pela BR-369 sentido Ibiporã quando acabou atingindo a traseira de uma outra moto. Ele teve uma fratura na clavícula e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Essa vítima estava já ali deambulando, sentada ali na mureta de proteção do viaduto, já sei o capacete, inicialmente ele consciente, orientado a todo momento, como lesões apresentou para nós uma fratura fechada na clavícula do braço direito, uma escoriação na região escapular, na região das costas e algumas dores ali nos membros cereais nas pernas. De acordo com populares que estavam no local, o outro motociclista chegou a machucar a perna, mas não quis esperar pelo atendimento do SEAT. Ambos caíram ao sol, porém aí na nossa chegada o outro motociclista aí preferiu evadir-se do local, deixando somente esse rapaz aí com essas lesões.